Música Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Música Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. Música O que pra mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. Música O diferencial do UDP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Música Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Música Por mais que seja um ambiente acadêmico, Nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Música Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Open Class do UDP. Meu nome é Carolina Costa Ferreira, eu sou professora de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia. Sou professora do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional do UDP. Sou professora do mestrado e do doutorado acadêmicos. E para mim é um grande prazer ter todas e todos vocês aqui interessadas e interessados em ingressar no nosso programa de pós-graduação, tanto no mestrado acadêmico, quanto no mestrado profissional, tanto no doutorado e nas realidades diferentes que nós temos, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Eu tenho hoje uma tarefa super difícil para cumprir com vocês, que é dar algumas ideias, algumas dicas ou falar sobre o que é mais importante num projeto de pesquisa. Então, eu organizei a minha fala em aproximadamente 40, 45 minutos, para que a gente tenha a possibilidade também de discussão, para que vocês tirem dúvidas e todas as possibilidades que a nossa interação pode trazer. Boa noite a todo mundo que está aqui mandando mensagens no chat, que está aqui nas câmeras. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu peço um pouco de desculpas pelo som, eu não sei se vocês estão ouvindo, não sei se vocês estão em Brasília, mas em Brasília está chovendo muito forte, então tem uns trovões aí, uma chuva bem forte no fundo. Eu espero que não atrapalhe a nossa aula. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para que a gente fale especialmente sobre como elaborar um projeto de pesquisa. E já falei, isso é um desafio muito grande, porém, assim, o que eu tentei reunir aqui são as possibilidades, tanto para o projeto. Oh, o Manuel é de Sergipe, muito bem, muito legal. Então, acho que a vantagem que nós temos dessa modalidade online é que a gente pode reunir pessoas do Brasil inteiro. Oh, o Rodrigo, de Santa Catarina, é muito legal ter muita gente de todo o Brasil interessada no programa de pós-graduação do IDT. Isso, para nós, é uma grande honra. Manaus, olha só, Manaus está tão sofrida. A gente está tocantins, olha só. O Amin, Brasília, torcendo para não cair da energia. Eu também, eu também, Amin. Estou aqui torcendo para que nada atrapalhe. Olha só, Natal, Bahia, gente, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Para nós é um prazer enorme tê-las e tê-los todos aqui, porque a ideia é essa, né? A ideia é que a gente traga cada vez mais pessoas de vários locais do Brasil para contribuir, para produzir conhecimento no IDT. Bom, então, começando, né, as minhas dicas, as minhas orientações e um pouco de provocações para vocês sobre como elaborar um projeto de pesquisa. Primeira coisa é que a nossa, né, nossa aula, né, quais são os nossos objetivos hoje? Os nossos objetivos são apresentar os principais itens de um projeto de pesquisa, e aqui pensando muito nos editais do mestrado acadêmico, do mestrado profissional e do doutorado acadêmico em direito. A preparação para os processos seletivos do IDT, pensando nesses três processos. E um espaço para que vocês possam tirar dúvidas e que a gente possa fazer qualquer discussão final, e eu parto do pressuposto de que a gente está numa sala de aula aberta, então, façam perguntas no chat ou levantem a mão, né, o Zoom tem a possibilidade de levantar a mão, caso tenham qualquer dúvida ao longo da minha exposição, a gente para, tira as dúvidas e depois retoma. Bom, primeira questão, e aí depois, gente, agora eu falo com o Sebastião, com o pessoal da organização, eu posso compartilhar essa apresentação com todo mundo que se inscreveu para o Open Class. Eu acho que, Sebastião, eu acho que tem jeito de mandar para todo mundo que se inscreveu, né? Em havendo essa possibilidade, não tem problema nenhum em compartilhar essa apresentação com vocês, tá? Então, não... Sim, professora. Tranquilo. Estava demorando aqui para abrir o microfone, mas tudo tranquilo. Boa noite a todos, todas. Sejam bem-vindos. E bem-vindas. Boa noite. Ótimo, então. Então, não se preocupem, vocês vão receber a apresentação também, com as dicas, com as ferramentas de pesquisa. E algumas dicas já estão aqui nos links, por isso que eu me lembrei. Bom, antes de tudo, antes de começar a redação do projeto de pesquisa, talvez também antes de começar essa jornada, né? Que para alguns pode ser algo já natural, né? Pessoas que já fizeram mestrado e estão tentando doutorado, ou então pessoas que estão terminando a graduação e já querem emendar o mestrado, já têm uma certa experiência acadêmica, isso talvez seja mais fácil. Mas para quem está há muito tempo fora, para quem está procurando um espaço acadêmico, depois de muitos anos fora da universidade, eu trago aqui algumas dicas de organização nesse primeiro momento. A primeira delas é reservar um horário para se concentrar apenas nessa atividade, né? Essa é uma estratégia interessante, que é o que a gente chama de mindfulness, né? Que é aquela ideia da concentração, de você estar fazendo uma única coisa, concentrada, tentando se concentrar naquilo. Ana Cláudia, já falo sobre isso para vocês também, sobre a sua pergunta no chat, estou aqui vendo. Primeira coisa, eu acho super importante reservar um horário para se concentrar apenas nessa atividade. Eu sei que isso é cada vez mais difícil, porque nós estamos em home office, né? A maioria das pessoas está em home office. A gente tem família, tem filhos em casa, tem várias demandas do trabalho, demandas pessoais. Então, o primeiro ponto é uma organização. Então, quanto tempo você tem disponível? São uma hora, meia hora, duas horas, quatro horas, um dia inteiro. A depender da disponibilidade da pessoa, reserve esse tempo para escrever o seu pré-projeto, para escrever o seu projeto de pesquisa, para estudar sobre a sua pesquisa. E isso vale desde a redação do projeto até a futura entrada de vocês no programa de pós-graduação. É muito importante que o mestrado, o doutorado, estejam ali na rotina de vocês. E aí, eu trago aqui como uma dica, né? De uma estratégia interessante, é o método Pomodoro. Eu até deixei aqui o link para vocês acessarem. Eu uso todos os dias o método Pomodoro. Não sei se vocês já conhecem. O método Pomodoro é o método em que você tem um cronômetro, e aí eu coloquei aqui um link que tem a programação, um link de internet. Então, você não precisa baixar aplicativo nenhum. É só abrir a janela, deixar a janela ali aberta e ir programando. A ideia do método Pomodoro são momentos, são intervalos, são momentos de concentração com intervalos de relaxamento. Então, a programação básica do método são 25 minutos de atenção e 5 minutos de descanso. 25, 5, 25, 5. E aí, você recomenda que a cada 5 espaços, 5 momentos de concentração, você tenha um longo intervalo aí de 25, 30 minutos de intervalo, para tomar lanche, para alongar, para aí sim ver as outras atividades. Então, isso é muito interessante, porque nos tira um pouco da correria, da agitação que a gente tem de mensagem, WhatsApp, e e-mails. Então, por 25 minutos, você se concentra naquela atividade. Nos outros 5 minutos, aí sim, você vai ver e-mail, você vai tomar água, vai relaxar, vai fazer alguma coisa, depois você volta. Então, essa é uma primeira estratégia, tentar nos primeiros 25 minutos, a concentração nos 25 minutos dessa estratégia de pesquisa, e aí depois aumentando, ampliando esse período. Eu vou falar sobre todos esses primeiros passos, e aí eu chego à pergunta da Ana Cláudia, pode ser? O segundo ponto é ter um espaço, ter um espaço de estudos em casa, ou no escritório, no seu local de trabalho, onde você for estudar. E aí o espaço de estudo depende muito da disponibilidade da sua casa, mas é ter um cantinho, uma mesa, um canto no quarto, um canto no escritório, algum local em que haja essa possibilidade de concentração, em que você possa ficar ali o tempo todo concentrado. Isso é bastante importante. Segundo ponto é se sentir motivado para essa nova fase acadêmica. Então, conversar com colegas, conversar com antigos professores e professoras sobre as suas ideias de pesquisa. Então, quanto mais a gente fala sobre a experiência da pesquisa, quanto mais a gente fala sobre o desejo de fazer mestrado. Ah, eu gostaria de fazer mestrado em direito constitucional, eu gostaria de pesquisar os limites do controle de constitucionalidade no Brasil. E você vai falando com um colega, com outro, e aí as pessoas vão te dando também ideias sobre como melhorar o seu objeto de pesquisa, como trazer esse objeto de pesquisa mais para a sua realidade, ou vão fazer novas perguntas, talvez coisas que você não tenha observado, vai observar nesse processo. Então, é importante essa perspectiva também. E isso ajuda a motivação, a toda a perspectiva de novas ideias, de uma nova fase no processo acadêmico e no processo profissional também, né? E a última coisa é reúna as referências iniciais que você tem à mão. Então, você quer pesquisar processo civil. Então, quais são os autores que você já tem? Você já tem no seu escritório? Você já tem em casa? Você já trabalha com eles? Quais são os autores que você conhece? Já faça ali uma pilha dos livros que você, eventualmente, vai pesquisar numa primeira morada, né? Numa primeira vista ali sobre aquilo que você vai pesquisar. Então, é importante já fazer essa primeira reunião. Agora, respondendo à pergunta da Ana Cláudia, Ana Cláudia, eu acho uma boa ideia também entrar como aluna especial num programa de pós-graduação antes de qualquer coisa, até para fins de organização, para que você saiba quais são as exigências para adquirir um ritmo de leitura, para ter uma rotina de estudos e de leitura, para entender como vai ser o processo de avaliação daquela disciplina. Então, muito provavelmente, a maioria das disciplinas do PPGD acadêmico, que é onde eu estou mais, no IDP, pedem um artigo no final da disciplina, um paper, um artigo, um texto, uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, treinar essa nova redação, essa redação acadêmica, também é bastante interessante nesse primeiro momento. além de tudo, você tem acesso à experiência do PPGD, a experiência de pesquisa, a experiência de estar em uma sala de aula com debates de alto nível, com professores muito qualificados. Então, você consegue encontrar ali um primeiro passo. É algo bastante interessante de se fazer. Eu incentivo e encorajo também essa iniciativa. Bom, quais são os itens que são essenciais em um projeto de pesquisa? E aqui eu estou falando tanto dos projetos de mestrado, doutorado, ou então, às vezes, até de um projeto de pesquisa para conseguir uma bolsa de estudos, uma bolsa de pós-doc, uma bolsa de produtividade no CNPq, projetos de pesquisa de forma geral se utilizam dessa estrutura. Então, primeira questão, primeiro ponto, o tema ou o objeto de pesquisa. Segundo, a pergunta de pesquisa. Terceiro, os objetivos. Quarto, metodologia. Quinto, desenvolvimento preliminar. e a lista de referências que foram usadas, foram acessadas para a escrita do projeto. A gente vai falar de cada um desses temas um por um, de forma um pouco detalhada. Eu não prometo falar sobre tudo, porque é impossível falar sobre tudo isso em só 40 minutos, mas vou dar o máximo de informações possíveis para ajudar vocês nesses cinco itens. Bom, o primeiro deles é o tema. Tema ou objeto de pesquisa. Aqui a gente tem a primeira pergunta que se faz quando você vai fazer um mestrado ou fazer um doutorado. O que você vai pesquisar? Sobre o que você vai falar? Na sua dissertação ou na sua tese? E aí, lembrando a diferença, tá, gente? Dissertação é o produto que é realizado ao final do mestrado acadêmico ou profissional. Muitas vezes o mestrado profissional também pode ter uma peça, um protótipo, um projeto de intervenção, né? Mas ele também tem um formato um pouco parecido com uma dissertação. E a dissertação no mestrado acadêmico é aquela... É... É aquela... Oi? Não. Vocês não estão conseguindo ver a tela, gente? Alguém que não se identificou aqui? É, a Jéssica está conseguindo ver. Aí, para quem não está conseguindo ver, eu recomendo que entre e saia. Novamente. Talvez seja algum problema do Zoom. Entre e saia, porque está todo mundo conseguindo o normal. Então, é... Perfeito. Bom, gente, então, para... Continuando, o grande ponto aqui é o objeto de pesquisa, né? Sobre o que você vai falar? Qual é o seu objeto? Qual é o seu tema? Qual é o assunto que te move? E aí, esse ponto é um ponto que pode ser tanto movido pela sua área de interesse pessoal. Você sempre gostou mais de... Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. De direito penal e criminologia, processo penal. Já estudou isso na graduação ou não. Mas tem inquietações sobre isso. Sempre teve vontade de estudar esse tema. e agora vai estudar. É um interesse pessoal. Ou então, não. É um interesse profissional. Não. Eu trabalho num escritório de direito eleitoral e eu me deparo todos os dias com temas candentes do direito eleitoral e eu quero desenvolver uma dissertação para discutir esse ponto, né? Então, é algo que pode ser desenvolvido nesse sentido. O Lucas está compartilhando aqui uma citação do Stephen King. Depois eu vou... Esse livro é muito legal. Ele tem a versão em português também, né, Lucas? Que se chama Sobre a Escrita. E é muito, muito legal. No final da aula eu vou... Eu tenho aqui uma pilha de livros para mostrar para vocês para ajudá-los e ajudá-las a escrever, né? Nesse processo da escrita. Bom, então, o interesse, a área de interesse pode vir tanto de um interesse pessoal quanto de um interesse profissional. É muito importante que no campo do projeto de pesquisa da justificativa do projeto, este interesse esteja colocado. E aí, essa é a primeira questão que eu quero trazer para vocês. Quando vocês forem escrever, elaborar o projeto de pesquisa de vocês, não deixem de se colocar no projeto de pesquisa. Não deixem de dizer por que você se interessa pelo tema. Eu sou juíza criminal. Eu sou juíza do trabalho. Eu sou advogada em responsabilidade civil. e quero trabalhar com esse tema. É muito importante localizar a sua fala para que a gente consiga entender de onde vem o seu olhar. Então, esse é quase um mito, né? Do pensamento científico, de que o pensamento científico precisa ser neutro, precisa ser imparcial. Quando nós sabemos, já depois de muitos estudos, especialmente dos anos 30, 40, 60, do século passado até hoje, especialmente os estudos decoloniais, de que essa ideia do neutro é um neutro muito orientado, né? É um neutro eurocentrado. Então, não, ninguém é neutro, na verdade, né? Nós partimos de um lugar, nós queremos chegar a outro lugar, então é muito importante que esses caminhos todos estejam colocados nas nossas pesquisas. E isso não inviabiliza nenhuma pesquisa, é muito pelo contrário, só a situa mais, delimitando o recorte de pesquisa, estabelecendo os limites e as possibilidades de um projeto de pesquisa. Então, é importante essa definição da área, do interesse pessoal ou profissional, no campo da justificativa do projeto. Além disso, é importante que o tema já demonstre um certo grau de desenvolvimento do conhecimento por esse tema, né? Então, é importante que você já tenha um conhecimento anterior sobre o tema. E aí, esse é um ponto, muitas vezes as pessoas são seduzidas por, entre aspas, temas da moda, né? Então, eu vou citar um tema aqui do campo do processo penal, que é o campo que eu estudo também, que é a colaboração premiada. Então, desde 2013, com a lei 12.850, a colaboração premiada se tornou um tema da moda, né? Um tema candente, justamente porque nós tivemos a inclusão, né? legislativa, porém, por outro lado, nós também tivemos vários temas interessantes ao longo de 2013 que não foram tão explorados quanto a colaboração premiada. E pessoas que não têm experiência ou que não estudaram mecanismos de justiça negocial anteriormente, né? Não estudaram juizados especiais, não estudaram os próprios mecanismos de conciliação, justiça restaurativa, as pessoas estudaram o processo penal normal e resolveram estudar colaboração premiada para se tornarem especialistas na matéria. Então, você sai sem uma base, sem algo que fundamente o seu pensamento. E essa base é muito importante para que você consiga avançar no seu objeto de pesquisa. Então, o que eu recomendo é que você tenha alguma familiaridade com o objeto a ser pesquisado. Isso não significa que você já tenha que ser especialista na matéria, muito pelo contrário, até porque a pesquisa no mestrado e no doutorado vai te levar a outros rumos e isso é da pesquisa mesmo. Mas é importante que você já tenha uma base, uma base prévia, inclusive que essa base seja importante para que você saiba para onde você quer ir e quais serão os sentidos do seu projeto de pesquisa, para que ele não fique muito preliminar, para que ele não demonstre a sua falta de familiaridade com o tema também. E o principal do tema, da delimitação do objeto de pesquisa é o que? O que será investigado? Então, é delimitar bem, discutir as possibilidades de seletividade no sistema de justiça criminal no Brasil. esse tema está enorme, esse objeto de pesquisa é enorme. Que seletividade é essa? Em que tribunal? Em que possibilidades? Em que marco temporal? Então, quanto mais você for delimitando o seu objeto, melhor se torna o seu projeto, mais objetivo é o seu projeto. Além disso, há uma segunda pergunta que se precisa fazer em relação ao tema é, ele é atual? Ele é relevante? E aí, não confundam o tema atual como um tema da moda, ou um tema urgente. Então, eu sempre brinco isso, eu sou professora há 12 anos, então, eu já passei por muitas modas no direito penal e no processo penal. Então, as pessoas querem estudar juiz de garantias, porque a lei anticrime veio agora em 2019. Não, gente, mas o juiz de garantias já tem quase 20 anos de discussões na Espanha, em Portugal, no Chile, no Brasil, nos sistemas de natureza acusatória na América Latina. Então, muitas vezes, a gente acha que o tema é novo porque veio uma nova lei, mas não, muitas vezes, esse tema já tem sido pesquisado há anos por várias pessoas, ou até pelas mesmas pessoas que fazem as suas trajetórias de pesquisa em torno de um tema. Então, é importante mostrar essa atualidade, mas, sobretudo, a relevância. Por que esse tema é relevante? Houve mudança legislativa significativa? Houve mudança jurisprudencial significativa? Houve inovação? Há críticas? Há posicionamentos que são contraditórios em relação a esse tema? Então, é muito importante determinar qual é o estado da arte, a situação daquele objeto de pesquisa diante das pesquisas já feitas para mostrar o quanto é importante você escrever sobre aquele tema. Então, é algo que, por exemplo, o professor João Paulo Bachur, ele sempre faz essa pergunta nos processos seletivos. então, quando vocês estiverem lá na fase de entrevistas do processo de seleção do IDP, vocês vão se lembrar do que eu estou falando agora. Ele sempre faz a seguinte pergunta, a sua dissertação, a sua tese será lida daqui a cinco anos? Ela permanecerá atual e relevante daqui a cinco anos? Ou você está falando de um tema que é localizado no tempo? Ele fala muito isso, eu estou lembrando aqui do professor João Bachur, ele sempre dá esse exemplo nas aulas de metodologia, que são os temas de pesquisa sobre vaquejada. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal nos últimos dois anos proibindo, aí depois houve uma iniciativa do legislativo tentando autorizar novamente a vaquejada, e aí dezenas de projetos de mestrado apareceram no IDP sobre esse tema. E ele disse, por que eu preciso de dez dissertações de mestrado sobre cinco anos? Alguém lerá dez trabalhos para uma revisão sistemática de literatura sobre esses temas? Então, é muito importante você pensar qual é a sua trajetória pessoal, sua trajetória profissional e o que você quer para os próximos cinco anos com o seu trabalho? O seu trabalho poderá ser relido, lido, relido, poderá ser replicado? Quais serão os limites, quais serão os desafios que o seu trabalho trará até para a própria comunidade acadêmica? Como é que você vai se portar como autora, autor desse trabalho? E um último ponto em relação ao objeto de pesquisa é trazer a justificativa da atualidade e da relevância do tema por meio de dados, por meio de pesquisas e por meio de referências teóricas. Então, não é simplesmente dizer que o tema é relevante para você, é mostrar por que o tema é relevante para o campo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um texto que eu estou escrevendo agora sobre crimes contra a dignidade sexual. Quando a gente vai ler os artigos sobre crimes contra a dignidade sexual, geralmente eles vêm com um dado ou com vários dados contextualizando que uma mulher a cada sete minutos é vítima de violência doméstica no Brasil. Uma mulher a cada oito minutos é vítima de violência sexual no Brasil. Então, trazer essa urgência, trazer essa atualidade do tema, dizer por que nós estamos falando de um crime e por que esse crime, porque é um crime que acontece todos os dias a cada oito minutos. Então, trazer essa relevância por meio de dados, por meio de pesquisas empíricas é bastante importante. E aí, sobre isso, gente, nós temos muitas fontes de pesquisa. Nós temos o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que tem uma série de relatórios, uma série de dados importantes. Nós temos o IBGE, nós temos no campo da segurança pública, que é o campo que eu estudo muito, a Secretaria de Segurança Pública, o Departamento Penitenciário Nacional, possuem dados que podem ser, devem ser utilizados como justificativa do projeto. E para quem quiser estudar algo daqui do Distrito Federal, e aí eu sei que tem pessoas aí de várias cidades, vários estados, cada cidade, cada estado deve ter a sua Secretaria de Planejamento. Aqui no Distrito Federal a gente tem a Codeplan, que é a Companhia de Desenvolvimento e Planejamento, que tem ali um site rico, riquíssimo em dados, separados por região administrativa, trabalho, emprego, raça, ocupação, mobilidade, tem muitos dados interessantes que podem ser utilizados no projeto e isso só enriquece, robustece, engrandece o projeto. O Lucas traz aqui uma pergunta que é muito interessante. É ruim o projeto abordar uma proposta de emenda constitucional, mesmo que se busque fazer um recorte atemporal? Lucas, excelente pergunta, ela na verdade vale para tanto o projeto, proposta de emenda constitucional, projeto de lei, decisões do Supremo ou do STJ que ainda estejam pendentes de julgamento. Então, vou dar um exemplo, Recurso Extraordinário 635559, que discute a descriminalização do consumo de drogas para uso pessoal. A gente tem um julgamento ainda em andamento, com pedido de vista. A gente tem três votos a favor, todos em sentidos diferentes, mas a gente ainda precisa de outros oito votos dos ministros do Supremo. Então, como trabalhar com esse tema que é o consumo de drogas para uso pessoal sem falar ou falando da decisão? Esse é um ponto importante do recorte do objeto de pesquisa. É interessante que o objeto de pesquisa seja bem delimitado, mas que ele não seja dependente de uma decisão ou de uma proposta de emenda constitucional. Então, no seu caso, o que eu te aconselho é que você dê um passo atrás, veja qual é o tema da proposta de emenda constitucional, contextualize a proposta de emenda constitucional, mas para o desenvolvimento do seu tema não dependa totalmente dela. Porque essa proposta de emenda constitucional ela pode andar ou ela pode ficar parada pelos dois anos do seu mestrado ou pelos quatro anos do seu doutorado. Então, é importante perceber que a gente não pode depender totalmente. Agora, trabalhar com esse tema de forma mais ampla, usando a proposta de emenda constitucional como uma forma de inclusão do contexto, é interessante. Bruno, sim, as nossas linhas de pesquisa elas são muito ligadas ao direito constitucional, mas aí há linhas, tem uma linha de pesquisa, agora o Sebastião vai me ajudar, provavelmente, ou a Jéssica, que tem um foco maior no direito privado. e nós temos professores no nosso corpo docente que trabalham com o direito do consumidor e que orientariam tranquilamente nessa linha de pesquisa. O que eu te aconselho é associar a defesa do consumidor, o direito do consumidor, aos direitos fundamentais, o que é algo relativamente tranquilo, porque a defesa do consumidor está ali como um pressuposto da ordem econômica, então é relativamente tranquilo de fazê-lo, então fazer essa amarração na linha dos direitos fundamentais, trazendo o direito do consumidor como objeto de pesquisa é tranquilo. Leniel, posso limitar a minha pesquisa à realidade local? Por exemplo, compras públicas em minha cidade? Pode, pode sim, seu objeto de pesquisa pode ser a área em que você trabalha, a área em que você estuda, a cidade em que você mora, não há problema nenhum. Muitas vezes, até, quanto mais você delimitar a sua área de pesquisa, se você quiser, por exemplo, fazer pesquisa empírica, mais fácil é, mais controle você vai ter sobre o universo desses dados, então eu recomendo, você pode fazer isso sem problema nenhum. Alice, depende, a pergunta da Alice é uma pergunta cirúrgica, né, o que caracteriza um bom recorte temático? Bom, na minha humilde opinião, atualidade, relevância e interesse pelo tema, eu acho que esse recorte temático pode ser resumido por essas três circunstâncias, né, demonstrar a atualidade, demonstrar a relevância e demonstrar por que esse tema é interessante tanto para você, pessoal ou profissionalmente, acho que isso é fundamental. Leonardo, Messias está falando direito administrativo, mesma coisa, Messias, também temos professores nas nossas linhas de pesquisa que orientam em direito administrativo, sim. Leonardo perguntando uma crítica à constitucionalidade de um instituto já decidida pelo STF seria possível? Sim, seria possível. E aí, daqui a pouco a gente vai chegar nisso, você pode usar a decisão do Supremo para interpretá-la, para criticá-la, para compará-la com uma decisão de uma outra corte constitucional, por exemplo, então, você pode usar essa decisão como objeto ou você pode usar essa decisão como um contexto para dizer essa decisão foi acertada ou não foi, ela tem sido cumprida, não tem, quais efeitos ela tem trazido, efeitos econômicos, efeitos políticos, efeitos sociais, então, você pode partir dessa decisão do Supremo para ampliar o seu objeto de pesquisa. o Sebastião escreveu aqui, a gente tem o professor Ricardo Morichita, eu sou suspeita para falar do professor Ricardo Morichita, a Juliana falando aqui, eu fui aluna do professor Ricardo Morichita, eu acho que ele é excelente. O Sebastião está postando aqui as informações, o professor Flávio e o professor Antônio Rodrigo também lideram um grupo de pesquisa, nós temos muitos grupos de pesquisa no IDP, em relação às mais diversas disciplinas, então, recomendo que vocês acessem, aí se o Sebastião puder ir postando mais informações, aí o Sebastião postou o link aqui, quanto vocês puderem pesquisar e integrar os grupos de pesquisa, gente, os grupos são todos abertos, tá? O site do IDP frequentemente escreve, aponta ali as datas das reuniões dos grupos de pesquisa e agora, com o Zoom, eles têm sido nacionais, né? Então, a gente tem recebido pessoas de todas as cidades, de todas as unidades da federação nos nossos grupos e isso tem sido muito, muito legal. Então, fique, fique, fiquem à vontade. bom, eu vou continuar e aí eu, eu continuo depois no, no chat pelo, pelo comentário do, do Rubem, Rubem, então, a gente falando de temas da moda, cadeia de custódia é um tema incrível, né? O professor Geraldo Prado tem escrito bastante sobre cadeia de custódia em crimes digitais, né? No meio digital, eu acho super interessante você falar sobre cadeia de custódia das provas em crimes econômicos, acho que gera muita discussão, especialmente para a comprovação do dolo ou da culpa em crimes econômicos e eu só não entendi muito bem o que você está falando sobre melhores práticas, se o seu objeto, se o seu objetivo, e daqui a pouco a gente vai falar sobre objetivos de pesquisa, se o seu objetivo é estabelecer um, entre aspas, um guia de melhores práticas ou se você tem medo de fazê-lo, se você quer mais criticar esse mecanismo. Posso falar? Claro, fique à vontade, boa noite. Na realidade, assim, fazer um guia de melhores práticas seria muito bom, mas eu já escutei, apesar de ser um mestrado profissional, que você deve evitar manuais. Então, assim, essa fazer, para mim, seria muito bom, porque para o meu trabalho é perfeito, mas eu tenho esse receio de, primeiro, fugir, se é realmente uma tendência a evitar, se deve se evitar, é isso, se eu devo evitar isso. Sim. Pois é, Rubem, esse é um dilema, né? Realmente, o objetivo de uma dissertação, quer seja no mestrado profissional, quer seja no mestrado acadêmico, não é fazer um manual, né? Então, porém, nada impede porque você está trabalhando com um tema em que ainda não há um conjunto de diretrizes, não é mesmo? Então, a gente não tem um guideline sobre cadeia de custódia em crimes econômicos. Então, o que você pode fazer é pesquisar como a OCDE, como a própria ODC, como a Comissão Europeia, os Estados Unidos, estão trabalhando com esses temas, sistematizar essas recomendações comparando com os mecanismos da cadeia de custódia no Brasil. Então, você pode propor essas diretrizes, mas propor não em nível de manual, mas trazendo informações diferentes, trazendo informações do campo e dos mais diversos campos para colaborar com o avanço na implementação da cadeia de custódia em crimes econômicos no Brasil. Então, você pode usar esse tema, mas pensar num produto diferente, não num produto que seja um manual, e sim um produto que seja algo, que seja uma sistematização das diretrizes com o objetivo de, e aí você pode propor, né, de acordo com a sua pesquisa, diretrizes para o Brasil, né? Um ponto interessante do mestrado profissional é justamente essa proposta de intervenção, né? É isso que faz uma diferença grande do mestrado acadêmico para o mestrado profissional, né? O objetivo do mestrado profissional é buscar algo que vá realizar uma intervenção naquele campo que você está estudando. Então, eu não vejo um problema fugir da linguagem manualesca, sem dúvida, esse é um desafio muito grande para o direito, de forma geral. Porém, também é importante que você tenha em mente essa necessidade de contribuição. Então, eu acho que você está num bom caminho, né? Juliana, de nada. Juliana, venha. Vai ser um prazer. Isabela, então, como é que você faz para integrar os grupos de pesquisa? Cristiane também está fazendo essa pergunta. Ali tem a apresentação dos grupos, o Sebastião talvez possa falar um pouco melhor sobre isso, mas cada grupo de pesquisa tem o seu líder, a sua líder de pesquisa, nós temos os 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 links no diretório do CNPq, nos diretórios de pesquisa do CNPq, acessando o diretório de pesquisa, você consegue entrar em contato por e-mail com a líder, o líder do grupo de pesquisa. Além disso, a cada reunião, frequentando as reuniões de abertura dos grupos de pesquisa, e agora em 2021 a gente vai ter essa reabertura, retomada das atividades, entrando em contato é só acompanhar as reuniões regulares e integrar projetos de pesquisa que estejam sendo feitos na linha dos grupos ali, né? Tá? Sim, professora, então, participar dos grupos de pesquisa é muito fácil, é entrar em contato com os professores líderes, se eles tiverem alguma vaga disponível para o grupo, às vezes os grupos de pesquisa também são grupos de estudo, então tem alguns diálogos, algumas sessões de orientação, e se não encontrarem contato com líderes, com as lideranças dos projetos, vocês podem solicitar pelo atendimento do IDP, os analistas e o pessoal é muito bem disposto e com certeza explicando certinho que vocês querem participar desses grupos, eles podem facilitar o contato. Perfeito, é isso, obrigada, Sebastião. Bom, continuando, então, a primeira coisa é a delimitação do objeto nesse sentido, né? segundo ponto muito importante do projeto de pesquisa é a pergunta, é a pergunta de pesquisa, ela é o coração do projeto de pesquisa, se você tem uma boa pergunta de pesquisa, muito provavelmente você tem todo um desenvolvimento do projeto muito bem feito, a finalidade da pergunta de pesquisa é delimitar o problema no contexto da pesquisa e demonstrar como esse problema constitui uma lacuna, que é importante, então de novo vem a atualidade, né? É uma lacuna ou é uma dificuldade para a área ou para as teorias existentes nela? Então, é importantíssimo demonstrar na pergunta de pesquisa por que o tema é relevante, por que ele guarda essa importância e por, e como você pode pesquisá-lo, né? Então, como é que a gente faz para enunciar o problema de pesquisa? Eu, ao longo das minhas experiências em pesquisa, eu criei essa, entre aspas, fórmula, né? Então, o ideal é que você consiga enunciar o seu problema de pesquisa em uma frase, eu sei que isso é bem difícil, né? Especialmente para a gente do direito que nós somos um pouco verborrágicos, quanto mais a gente conseguir sintetizar o nosso problema de pesquisa em uma pergunta ou em uma frase, em uma sentença, melhor. Então, o ideal é que o problema de pesquisa esteja aqui formado por um verbo, por uma variável, que é o seu objeto, que é a sua, é justamente, né? a variável é aquilo que você vai comparar, é aquilo que você vai criticar, é aquilo que você quer pesquisar mais, por meio de uma unidade de análise e por meio de um recorte temporal. Então, o exemplo, esse exemplo aqui é o exemplo da minha dissertação de mestrado, do meu mestrado acadêmico, que completou 10 anos, agora em 2020. O meu problema de pesquisa foi investigar padrões de seletividade penal em decisões do TJDFT publicadas no ano de 2019. Isso aqui não, isso aqui é, eu brinquei aqui, o meu foi em 2006 a 2008, né? Mas, vejam, eu tenho um verbo, eu escolho um verbo investigar, e aí eu tenho uma série de verbos, na próxima tela eu vou mostrar para vocês uma lista desses verbos que vocês podem escolher, que vocês podem adequar aos seus objetos de pesquisa. Então, primeiro é trabalhar com um verbo, pensar, o que eu quero? Eu quero investigar, eu quero criticar, eu quero comparar, eu quero conhecer, eu quero propor uma coisa nova, né? E aí, o que? Quais são as, eu posso ter uma variável, eu posso ter várias variáveis, né? Então, aqui, padrões de seletividade penal em torno da raça, gênero, geração, que tipos de variáveis eu vou levar em consideração para a análise da minha unidade, né? Para a minha unidade de análise. E aí, trazer essa unidade de análise, onde, o que que eu vou pesquisar? E aí, essa é a pergunta, foi uma pergunta anterior que foi feita. Agora, deixa eu só subir aqui o chat. Agora, eu não vou, gente, ainda bem que são muitas perguntas, eu não estou conseguindo localizar aqui, mas alguém perguntou, ah, eu posso pesquisar só a realidade do meu, da minha cidade, do meu estado? Sem dúvida. Então, é aqui, é na unidade de análise que você vai definir. Essa unidade de análise pode ser um caso só, essa unidade de análise pode ser 564 casos, como foi o caso da minha dissertação de mestrado, podem ser 10 decisões, desde que, lá adiante, na metodologia, você justifique o seu recorte da unidade de análise, né? Então, isso é bastante importante. E um recorte temporal, por que que o recorte temporal é importante, gente? Ainda que o seu tema seja essencialmente teórico, você vai falar sobre, não sei, direitos das famílias, né? Então, a multiparentalidade, as mudanças, os desafios do novo direito das famílias. Você precisa definir um recorte temporal até para acompanhar, por exemplo, as decisões do STF, do STJ nessa matéria, para situar situar o seu objeto de pesquisa no Código Civil de 2002, né? Então, quanto mais você definir o recorte temporal, mais segurança você dá para a sua pesquisa. Também, isso é importante para que você não seja questionado ou questionada sobre mudanças que vieram depois do seu recorte de pesquisa. Certo? Então, se eu estou aqui definindo que elas serão só publicadas no ano de 2019, se a jurisprudência do TJDFT mudar totalmente em 2020, eu não tenho obrigação de incluir esse objeto de pesquisa ali, porque eu defini o meu recorte temporal em 2019, né? Eu posso até fazer uma nota de rodapé com uma atualização, não há problema nenhum, mas é importante definir o seu recorte de pesquisa até para te dar mais segurança. Além disso, daqui a pouco, agora eu volto para o chat, um outro ponto muito importante é o tempo do mestrado, gente, ou o tempo do doutorado. Então, é muito importante definir esse recorte temporal para que essas unidades de análise sejam factíveis. Então, por exemplo, se você quiser discutir as decisões sobre prisões preventivas no Distrito Federal, você vai pegar desde os anos 60, os anos 70 até agora, então é importante definir o recorte temporal, senão não vai dar tempo, né? O mestrado, tanto profissional quanto acadêmico, tem 24 meses de duração e o doutorado tem 48 meses. O doutorado engana a gente, porque o doutorado parece muito tempo, mas voa, porque afinal a gente também faz muitas outras coisas em quatro anos, então esse é um problema. Então, o recorte temporal é uma segurança tanto para eventuais questionamentos, se a lei que você estiver estudando for revogada, se ela for alterada, ou se é o tempo do mestrado, então é muito importante essa definição no recorte temporal por isso. Agora eu vou voltar para as perguntas, tá, gente? Deixa eu só ver aqui. André está fazendo uma pergunta aqui. No doutorado, há exigência da inovação do objeto de pesquisa? Buscar algo ainda não pesquisado? Muito bem, André. Sim, é importante isso. Qual é a diferença do mestrado e do doutorado? No mestrado, você escreve uma dissertação. Essa dissertação tem introdução, desenvolvimento, conclusão, e qual é o objetivo da dissertação? Que você consiga definir bem um objeto de pesquisa, que você consiga enfrentar, né, apresentar a revisão de literatura, uma revisão de literatura adequada àquele objeto de pesquisa, e terceiro, que você consiga formular conclusões sobre aquele objeto de pesquisa à luz daquela revisão de literatura. E aí, para isso, você pode usar metodologia empírica, métodos empíricos, métodos teóricos, uma mistura dos dois, não há problema. Na dissertação, não há compromisso com o ineditismo do trabalho. Porém, há compromisso com a originalidade do trabalho. Então, é importante que vocês saibam essa diferença do que é inédito e do que é original. Inédito é aquele trabalho que não foi feito ainda. e essa é uma exigência do doutorado. A gente já vai falar sobre isso agora. Originalidade é você pode trabalhar com um tema de pesquisa que já foi bastante, excessivamente trabalhado, porém, o jeito que você vai olhar para aquele objeto, o jeito que você vai se estabelecer as suas conclusões sobre aquele objeto, sobre aquele marco teórico, são diferentes. Então, você pode ter diferentes formas de olhar para um objeto. É isso que se espera no mestrado. Qual é o objetivo do mestrado? Tanto o mestrado profissional quanto o mestrado acadêmico tem um objetivo mais aplicado à docência. Então, o mestre, a mestra tem habilidades suficientes para a sala de aula, para dar aula. para expor objetos de pesquisa, criticar objetos de pesquisa e trazer a experiência na sala de aula. Qual é o objetivo do doutorado? O doutorado já é voltado para uma expansão das habilidades de pesquisa. Então, o doutorado forma pesquisadores e pesquisadoras. Então, o objetivo do doutorado já é outro. O objetivo do doutorado é trazer uma tese que seja bem definida teoricamente, traga uma revisão de literatura importante, traga um objeto de pesquisa ou uma metodologia ou uma forma de intervenção que sejam inéditas, e aí a gente está falando do ineditismo no sentido não só da originalidade, mas no sentido de isso ainda não foi feito. E, no final, o objetivo do doutor e da doutora é colaborar com o meio científico, com originalidade, com ineditismo, criando grupos de pesquisa, fomentando a cultura de pesquisa no país. Então, são objetivos muito diferentes. E aqui, sim, e esse é o, eu acho que essa é a fonte de maior, maior, ansiedade ou maior temor dos doutorandos e doutorandas, é ficar sempre com a dúvida, será que o que eu estou pesquisando é de fato inédito? E quem vai garantir esse ineditismo é uma boa revisão de literatura. É você ter um conhecimento tão, 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 bem definido do campo que faça com que você tenha certeza de que isso nunca foi proposto. Então, vou te dar o exemplo, André, do meu doutorado. Eu escrevi sobre a necessidade de realização de um estudo de impacto prévio legislativo para todas as alterações penais e processuais penais no Brasil. prévio. Então, eu examinei a legislação, examinei o processo legislativo, discuti nas consultorias da Câmara e do Senado sobre a necessidade de realização de um estudo de impacto prévio e isso não existia, ainda não existe. É interessante que agora, mais recentemente, as análises de impacto regulatório têm tomado muita discussão no campo do Cade, no campo da ANTT, da ANEEL, mas no campo do processo legislativo em matéria criminal isso ainda se mantém como inédito. Então, é importante observar bem o campo e entender o que ele não ainda trouxe de respostas. E isso pode vir tanto da experiência profissional quanto da revisão de literatura quanto dos achados que você vai fazendo ao longo dos estudos. É por isso que o doutorado requer uma maturidade maior, requer uma experiência de pesquisa que foi acumulada no mestrado. Beleza? Ó, o Leniel já está fazendo aqui o exercício da pergunta de pesquisa dele, é isso aí. Lucas, sim, exatamente. O que vocês estão submetendo agora é um pré-projeto. Então, aqui, na verdade, o que a banca de seleção vai avaliar são as intenções de pesquisa de vocês. Ao longo tanto do mestrado profissional acadêmico quanto do doutorado, vocês terão disciplinas de metodologia, disciplinas de redação científica, e aí, nessas disciplinas, vocês vão aprender, vão ter a prática da escrita acadêmica, e aí, vocês terão um pouco mais de experiência para mudar, para aprimorar, é até muito esperado, sabe, Lucas, que a gente tenha mudanças no projeto de pesquisa, porque o projeto de pesquisa, ele vai mudando de acordo com as experiências que você tem na pós-graduação. Então, muitas vezes, você entrou com uma expectativa, mas aí você teve acesso a uma outra bibliografia por meio dos professores que te apresentaram essa bibliografia, você muda o marco teórico, e isso não tem problema, em regra não há problema, porque é muito importante que a gente tenha essa capacidade de mudança, essa capacidade de incorporação daquilo que você realmente está acessando por meio também das disciplinas da pós, tá? Beleza? Alice, todas essas dicas que eu estou dando valem também para a graduação. Quando você está fazendo um projeto de iniciação científica, um projeto de pesquisa com professoras e professores da graduação, ter um bom objeto de pesquisa, ter métodos, conhecer melhor as técnicas de pesquisa, vai só acumulando mais. Eu vou compartilhar aqui, eu sou professora da graduação do IDP e nós estamos atualmente fazendo um programa de estágio em pesquisa, é o IDP Internship Research. A gente, eu estou orientando quatro alunos da graduação que estão desenvolvendo pesquisa sobre dois temas diferentes, um é a política de drogas no TJDFT e o outro é o processo penal com perspectiva de gênero, que é algo que eu comecei a estudar e pelo jeito eu vou continuar estudando pelos próximos anos. Então, eles estão nesse sentido se apropriando agora dos métodos e das técnicas de pesquisa, a gente tem tido reuniões semanais em que eu apresento técnicas diferentes de pesquisa e eles ao mesmo tempo colocando a mão na massa. Então, quanto mais experiências você tiver na graduação de aproximação com professores que trabalham com pesquisa, melhor. Isabela, bom, Sebastião pode falar melhor sobre isso, mas pelo que eu saiba, infelizmente não. O IDP não oferece ainda bolsa de mestrado. Eu não sei como é que está a discussão no âmbito da CAPES. mas infelizmente que eu saiba nós não temos bolsas. Se o Sebastião puder informar melhor aqui. Sim, nós temos algumas poucas bolsas de excelência para as taxas do mestrado, doutorado e não temos bolsas de manutenção que são as bolsas oriundas da CAPES e do CNPQ. Infelizmente não temos no momento. também não podemos promover o que a gente terá no futuro próximo. Gente, eu estou recebendo aqui algumas mensagens. me perguntaram aqui sobre o estágio em pesquisa se ele é restrito aos alunos do IDP. Sim, ele é restrito aos alunos do IDP, mas os grupos de pesquisa não são, tá? Então, os grupos de pesquisa eles são abertos a toda comunidade acadêmica, quem puder pode participar e é exatamente nos grupos de pesquisa que os temas de pesquisa vêm, né? Então, por exemplo, eu e a professora Luciana Garcia, nós temos o Observatório de Direitos Humanos, que é um grupo de pesquisa grande, né? Tem um guarda-chuva aí amplo. Nós já fizemos pesquisa sobre acesso à justiça, nós já fizemos pesquisa sobre políticas públicas em relação à primeira infância encarcerada e esses temas vêm ao longo das nossas reuniões, ao longo das nossas trocas, apresentação de textos, então, para quem quiser participar, eu recomendo muito que comece justamente nas experiências dos grupos de pesquisa, tá? Bom, passada aqui a pergunta de pesquisa, para quem não tem ainda uma pergunta de pesquisa definida, eu recomendo aqui algumas pequenas perguntas, né? Então, é fazer uma pesquisa prévia na literatura e, para isso, eu recomendo, daqui a pouco eu vou postar aqui para vocês, apresentar aqui na tela sites de pesquisa, mas, desde já, eu já digo o Google acadêmico, tá, gente? Então, Google Scholar, Google Acadêmico, coloquem ali, o próprio Google Acadêmico já vai organizar ali as referências, as citações, como, como organizá-las, pelos mais citados, menos citados, se tem acesso em PDF ou não, a indexação de periódicos ao Google Acadêmico tem sido uma ferramenta de avaliação e de produtividade dos periódicos, então, o Google Acadêmico tem sido uma boa fonte, mas, além disso, o portal Cielo também é muito importante, porque ali estão as melhores revistas indexadas, o portal de teses e dissertações da Capes, tudo isso está aqui, todos esses links estão aqui na apresentação, vocês terão acesso a eles, tá? Então, essa primeira busca por referências é interessante que ela seja feita por aqui, né? E aí é importante ver o que a literatura aponta como problemas, como metodologias e perspectivas de pesquisa, é aqui que a gente vê, nossa, o que eu estou pensando já foi respondido por outras pessoas? Esse tema é batido? Eu escuto muito isso, né? Nas aulas de metodologia, ai, professora, será que esse tema que eu estou pensando não é batido demais? Então, esse ponto é justamente algo que é a revisão de literatura que vai te responder, olha, se você tem visto dezenas, centenas de trabalhos sobre colaboração premiada em crimes econômicos, talvez esse tema já esteja bastante repetitivo, mas você vê a discussão sobre colaboração premiada em tráfico de drogas? Você vê a discussão sobre colaboração premiada em crimes ambientais? Então, talvez mudar um pouco a perspectiva do tipo, né? Ou dar uma reorganizada no seu objeto de pesquisa talvez já dê uma certa originalidade, já mude um pouco a perspectiva e tire a sua pesquisa do chamado senso comum, né? É possível que isso aconteça também. Saber o que os grupos de pesquisa estão fazendo, né? O que os grupos de pesquisa da sua área estão pesquisando. Então, ter acesso aos grupos do IDP, por exemplo, e ver, olha, o professor Calegari tem discutido muito lavagem de dinheiro à luz do direito penal espanhol. O que ele está querendo estudar mais sobre isso? Ele está na comissão de juristas que vai fazer uma proposta de nova lei de lavagem. Então, o que ele vai levar do grupo de pesquisa ali? Então, essas, esses mecanismos, Essas movimentações que os professores têm feito na área também valem muito a pena de serem acompanhados. Quais são os conceitos mais utilizados nas áreas? Os temas relevantes? Que problemas de pesquisa são atuais? Que leituras preliminares são aconselhadas? Como é que eu vou escolher os cânones? E aí, esse é um ponto, né? Como é que você sabe se você está lendo aquelas pessoas que são fundamentais? Então, lembrando do que eu falei, primeira coisa, se você tem um certo conhecimento sobre o tema, você já deve ter aí alguma referência, alguma lista de livros à sua mão. Que livros são esses? Eles são mais livros técnicos? Eles são livros acadêmicos? Então, por exemplo, no direito penal, vou dar um exemplo da minha área. No direito penal, um autor que mais é utilizado é o Eugênio Raul Zaffaroni. tanto para as discussões criminológicas quanto para as discussões dogmáticas. Chegando no Zaffaroni, eu vou olhar quem é que o Zaffaroni cita, quem é que o Zaffaroni faz referência. E aí, vou explorando essas referências desses autores que são considerados autores centrais no campo. Então, é assim que a gente vai fazendo o nosso percurso de revisão bibliográfica, sem também deixar de considerar que essas buscas muitas vezes são eurocêntricas demais. Então, quanto mais a gente se voltar para a nossa realidade brasileira e ver o que funciona e o que não funciona aqui no Brasil, melhor será para a nossa pesquisa, para o campo brasileiro. Então, essa escolha dos cânones, tomem cuidado com os argumentos de autoridade, então não usem o autor só porque ele é um grande autor também, vejam se faz sentido ou se não faz sentido usar aquele grande autor para o seu tema de pesquisa. Que abordagem sobre o problema é mais interessante? Ah, então está todo mundo falando sobre cadeia de custódia, para lembrar do exemplo do Rubem. Porém, Rubem, o próprio Código de Processo Penal não estabelece o que pode ser feito se houver descumprimento da cadeia de custódia. Não houve, por exemplo, uma alteração para dizer se o não atendimento à cadeia de custódia configura nulidade absoluta ou relativa. Aqui eu tenho um excelente tema de pesquisa, né, então a abordagem eu posso até descrever a cadeia de custódia, eu posso me preocupar com a cadeia de custódia, porém, o meu objetivo será muito mais com as consequências do seu não atendimento do que com a descrição da cadeia de custódia em si, né, e aí é aqui que a gente vê se o tema é mais do mesmo ou menos do mesmo, né, muitas vezes a gente tem trabalhos muito descritivos no campo da cadeia, né, no campo do direito, né, a gente está muito acostumado com fulano disse isso, fulano disse aquilo, e um argumento de autoridade ao final, então, o que é muito importante em programas de ponta como o IDP é fugir um pouco desses argumentos de autoridade e trazer uma perspectiva mais crítica para o projeto. E ao final, quais são as metodologias de pesquisa em uso nessa área? Então, a partir da revisão de literatura é ver, não, nesse tema de pesquisa eu encontro mais pesquisas teóricas, nesse outro eu encontro mais pesquisas empíricas, então, é saber um pouco quais são os métodos que têm sido mais utilizados pela revisão de literatura sobre isso. Diga, Rubem. Exatamente considerando isso, eu estou levando em consideração o garantismo penal, não teve muito jeito, não tem muito jeito, então, assim, eu peguei como embasamento teórico o garantismo penal, odeio o garantismo penal, não concordo com uma série de coisas, mas não vejo como fugir disso. é essa relação mesmo a ser construída, porque isso que você falou é exatamente isso. E um outro ponto que eu me vi na necessidade de incluir, também não gosto, mas acho que se faz necessário, é uma breve, brevemente falar historicamente sobre de onde veio esta reforma, porque, na realidade, a reforma era de desburocratização e, ao contrário do que aconteceu no Congresso, com o movimento lá das 10 medidas, contra a corrupção, o que você teve foi o envesamento total do que se construiu, do que era construído, então, se burocratizou ao máximo o que, no original, era uma completa desburocratização. É isso mesmo? É mais ou menos esse segmento? Pode ser, Rubem, pode ser. Eu ri aqui quando você falou que você odeia garantismo, tem um pessoal aqui que está aqui na nossa aula, o Alex está aqui, o Liberio, que foi meu orientando do mestrado, terminou o mestrado agora, nós tivemos um curso com a professora Ana Cláudia Bastos de Pinho, que é promotora de justiça e professora da Universidade Federal do Pará, ela é uma das maiores autoridades em garantismo penal no Brasil, nós tivemos um curso sobre garantismo penal e aí ela desmistificou várias questões sobre o garantismo e foi muito interessante. Mas sim, você está no caminho correto, é isso, você tem que encontrar uma base teórica para criticar ou para aplicar o seu objeto de pesquisa e é muito importante que você descreva o contexto dessa criação da cadeia de custódia. e aí a lei anticrime, ela é para mim, eu que estudo o processo legislativo, ela é um prato cheio para a gente discutir a influência do processo legislativo em matéria criminal, porque ela começou de uma forma muito diferente da que ela chegou ao final. Então, ao final, se diz até que a lei anticrime, por um lado, é uma lei que instituiu o sistema acusatório, que instituiu o juiz de garantias, que determinou a cadeia de custódia e no seu começo ela não previa nada disso. Então, foi o uso de circunstâncias que geraram as possibilidades de inclusão disso na legislação e isso vem gerando outras questões institucionais entre os três poderes. E aí a gente tem as influências político-institucionais no processo legislativo em matéria criminal. Bom, respondendo a pergunta do Renato, quando é definido o orientador no programa? Renato, o orientador é definido, Sebastião me corrija se eu estiver errada, mas ele é definido ao final do primeiro semestre em que você estiver cursando as disciplinas. Então, primeiro, você tem um primeiro contato com o programa, com disciplinas obrigatórias, com disciplinas optativas, entendendo um pouco a linha dos professores, tendo contato com os grupos de pesquisa e aí você faz uma, uma, preenche um formulário estabelecendo ali opções para orientação, trazendo as suas opções possíveis e aí a coordenação faz a distribuição dos orientandos e orientandas a partir da capacidade de orientação de cada professor. E aí essa é uma matemática aí que a coordenação faz, porque nós temos em média oito vagas para orientação, só que essas vagas incluem mestrado e doutorado, mas aí o mestrado tem dois anos de duração, o doutorado tem quatro, então quanto tempo cada orientando ocupa ali na vaga é um exercício que vai sendo feito com o apoio da coordenação, então é ela que mais orienta esse processo, tá? Maria Aparecida Queiroz está perguntando aqui, sim, esse material vai ser enviado para vocês, sem problema nenhum. Leonardo Bicalho está perguntando, professora, é possível fundamentar um assunto escasso de abordagem doutrinária, trazendo uma visão inédita com base na interpretação do próprio mestrando? Tenho visto que a maioria das teses que viram o livro são recortes de fundamentos de vários autores, como conseguir colocar os próprios fundamentos? Quando eu falo recortes, quero dizer citações. Leonardo, boa pergunta. Lembrando um pouco do que eu disse, qual é a função da dissertação, né? A dissertação, ela é importante para uma boa definição, um bom recorte de pesquisa, uma boa definição da pergunta de pesquisa, do recorte, do objeto, e uma boa base teórica, um bom marco teórico. Então, se esse assunto é escasso de abordagem doutrinária, o primeiro exercício que você precisa fazer é por quê? Por que ele é escasso em abordagem doutrinária? Será que o objeto é restrito demais? Ou será que a minha pesquisa de doutrina está restrita demais? Será que esse objeto já foi pesquisado em outros países? Talvez fazer um estudo comparado seja interessante para eu trazer novas luzes a esse objeto no Brasil? Se eu ampliar um pouco mais o objeto, talvez eu não traga novas perguntas que possam suprir essa escassez? Então, pensar um pouco no objeto é um pouco isso. Você tem razão. Muitas dissertações de mestrado são um... E esse é um dos grandes desafios da pesquisa acadêmica, gente, é fugir um pouco da pesquisa profissional. Quando vocês estão nas diferentes esferas jurídicas, mas atuando no sistema de justiça, como advogados, advogadas, promotores, promotoras, juízes, juízas, o que a gente faz no nosso cotidiano entre aspas forense? A gente busca aquele julgado que é mais favorável à nossa tese. Eu posso criar critérios para a busca desse julgado, critério temporal, eu posso pesquisar julgado só de um determinado ministro, porque eu quero oferecer memoriais para ele e eu quero mostrar que as decisões anteriores dele foram sempre no mesmo sentido. Eu posso enviesar a minha pesquisa em defesa de uma determinada tese. na pesquisa acadêmica, a pesquisa acadêmica não é um misto de argumentos de autoridade. O professor disse isso, o ministro disse aquilo, o advogado disse aquilo. Não, aqui a gente precisa de uma sistematização da revisão de literatura para dizer, olha, a maioria dos autores está dizendo isso, a maioria dos autores não disse isso, a minoria diz isso e eu posso concordar com a minoria, desde que na dissertação de mestrado você traga elementos que estabeleçam esses seus argumentos. Então, você pode colocar os próprios fundamentos? Sim, sem dúvida, desde que você ofereça uma base teórica que seja condizente com aquilo que você está falando. e aí a base teórica não precisa ser necessariamente daquela abordagem doutrinária muito fechada. Você pode buscar esses argumentos na filosofia do direito, no direito constitucional, na sociologia, na história, então, ampliar as suas fontes de pesquisa trazendo outras ciências humanas ou ciências sociais ou ciências sociais aplicadas para o seu objeto de pesquisa talvez enriqueça muito mais esse olhar e aí dê mais segurança num mestrado para falar as suas próprias conclusões. A mim, não, não há nenhuma diferença entre a titulação de mestrado profissional e acadêmico. Pessoas são mestras da mesma forma. O Alex falando aqui, Lucas aqui falando do garantismo, Sebastian aqui dando as informações, o Rubem dizendo, uma professora nos disse que o aluno do mestrado não acha, ele compila e critica verbos no infinitivo, tenho lido que vem se utilizando muito a terceira pessoa. Rubem, eu acho assim, o aluno do mestrado, eu tendo a concordar com a professora no seguinte sentido, a gente tem vivido em tempos em que as pessoas acham que a sua própria opinião é mais importante do que qualquer fonte segura de acesso a dados, não é? Então, talvez a professora esteja falando nesse sentido, você não pode dizer eu acho que e esse acho que não seja fundamentado, porém, por outro lado, é muito importante que no mestrado a voz do pesquisador, o olhar do pesquisador e a identidade do pesquisador estejam ali. Então, eu sempre digo isso, o Alex está aqui que foi meu orientando, ele sabe, eu sempre peço para que haja uma identidade, para que aquela pessoa se coloque no texto e se coloque muitas vezes em primeira pessoa, né? Então, o uso dos verbos é importante, assim, a gente usa verbos no infinitivo aqui, na pergunta de pesquisa, nos objetivos geral e específicos, mas no momento da escrita, a escrita acadêmica é uma escrita pessoal, gente, a escrita acadêmica ela não é universal, então, de novo, voltando àquela discussão, né? Sobre o que é universal e o que não é, o que é neutro e o que não é, e aí, sobre o que é universal e o que não é, eu recomendo muitíssimo um livro da professora Grada Quilomba, que se chama Memórias da Plantação, em que ela fala bastante sobre sobre isso, né? Esse universal em geral. Então, vocês podem escrever o projeto em primeira pessoa? Podem, sem dúvida nenhuma. Agora, usar a terceira pessoa depende, né? muitas vezes, você usa a terceira pessoa do plural, né? Pesquisamos, entendemos que, concluímos que, concluímos que, aí, tudo depende do arranjo que você faz também com o seu orientador. Eu, por exemplo, na minha tese, todas as vezes em que a conclusão era só minha, eu usava a primeira pessoa. E quando a conclusão era a minha e da minha orientadora, eu usava a terceira pessoa do plural. E eu coloquei isso como um disclaimer na introdução, para que as pessoas que lessem o meu trabalho soubessem dessa, desse uso metodológico, tá? Então, essa é mais uma dica que eu dou para vocês. Lucas está dizendo aqui, professor, além do português, domina apenas o inglês. É falho fazer muitas citações a autores alemães cujo acesso é apenas por tradução? É. Eu não recomendaria isso, Lucas. Eu recomendaria que você acessasse ou que você tente estudar um pouquinho o alemão para entender um pouco melhor as traduções, as leituras na íntegra, ou então que você também sempre use mais autores da língua inglesa no original, né? Aí tudo depende muito do seu objeto de pesquisa, mas sim, o acesso apenas por tradução é um tanto perigoso, não é muito, não é, não é muito, muito indicado para pesquisas acadêmicas. Professora, podemos, o Tiago Costa perguntando, professora, podemos dizer que as pesquisas empíricas são preferíveis atualmente? Posso considerar uma pesquisa de estudo de caso como empírica? A gente já vai falar sobre isso, Tiago? Sim. Eu não sei te dizer se elas são preferíveis, mas elas têm tido uma abertura maior. Digamos que pesquisadoras e pesquisadores do campo jurídico têm entendido o quão são importantes os métodos de outras ciências sociais, como a sociologia, a antropologia, as relações internacionais, ciência política. Então, nós estamos nos desvencilhando dos argumentos de autoridade e nos aventurando em alguns métodos e técnicas de pesquisa que não são muito utilizados no campo jurídico. Porém, o campo jurídico também precisa de boa teoria, né? E aí você traz uma questão que é importante, que é o estudo de caso. O estudo de caso é algo relativamente confortável para o direito, né? Quem é jurista trabalha com o estudo de caso a todo tempo, né? Quer seja no trabalho, né? Na sua prática cotidiana, quer seja até na forma de aprender o direito. Nós temos utilizado cada vez mais estudos de caso em salas de aula. Então, é muito comum que a gente use o estudo de caso como uma ferramenta, como uma técnica de pesquisa e, sim, ela é considerada uma pesquisa empírica, né? Ailton está me fazendo uma pergunta aqui sobre pesquisas no Tribunal de Contas da União. Sim, nós temos linhas de pesquisa no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito público que trabalham com análise de decisões do TCU. Tem muitas questões aqui nesse sentido, né? Aí o Lucas falando, está fazendo aulas de alemão, acho que é importante. Leniel, o ideal é que você tenha compreensão de texto, tá? Então, um intermediário com bastante compreensão textual e com um bom dicionário ao lado já é suficiente para você vencer os textos que os professores vão te passar ao longo das disciplinas. Bom, gente, seguindo aqui nos objetivos, é importante a gente, Isabela, eu vou te responder já logo no final, tá? Logo depois a gente já vai falar de metodologia e eu já te respondo. Bom, primeira coisa, gente, objetivos. Objetivos são a direção do seu projeto de pesquisa. Então, o tema é o quê e por quê, né? Por que é tão relevante? A pergunta de pesquisa é o coração do seu projeto e os objetivos, digamos, que sejam os olhos do seu projeto de pesquisa. Então, nós temos dois tipos de objetivos. A gente tem o objetivo geral e aí a gente usa o objetivo no singular, ele é um guarda-chuva, ele deve definir explicitamente o propósito do trabalho. Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer com essa pesquisa? Eu quero investigar os padrões de seletividade no Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 2019. Esse é o objetivo. Onde eu vou chegar? Agora, os objetivos específicos são as formas de se chegar ao objetivo geral. Então, para chegar a esse objetivo, quais são as etapas que eu preciso fazer? Então, a primeira é conceituar seletividade, a segunda é realizar pesquisa empírica nos julgados do Tribunal de Justiça de 2019 a... de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, é consolidar os dados em uma base que seja pública e acessível a outros pesquisadores para fortalecer e fomentar a replicação desta pesquisa, criticar os padrões de seletividade, trazer novas propostas ou apontar os problemas das decisões judiciais nesse sentido. Então, o ideal é que você consiga destrinchar o objetivo geral em três, quatro objetivos específicos. Não é necessário uma lista de dez, doze, gente. Mais ou menos três passos, cinco passos já são mais do que suficientes. Vocês podem até me perguntar, professora, mas tem uma quantidade mínima de objetivos? Os projetos de pesquisa no IDP sugerem poucos, né? Tem ali só poucos objetivos de pesquisa. Eu aconselharia três objetivos específicos para uma dissertação de mestrado e cinco para uma tese de doutorado. Porque aí a gente depende muito do tamanho do trabalho, do que o trabalho pensa, qual é a finalidade do trabalho, a complexidade do trabalho. Então, eu recomendaria isso. Três objetivos específicos para a dissertação e cinco para a tese. Característica linguística é verbos no infinitivo. Investigar, aplicar, estudar, nesse sentido. Agora aqui, gente, ficou meio, meio, é... Mas eu acho que dá para vocês lerem. Eu fiz uma listinha aqui em formato de nuvem de palavras de verbos que vocês podem usar. Então, aqui a gente tem, eu coloquei em vermelho aqueles que são mais utilizados para objetivos gerais, né? Então, para os diversos projetos de pesquisa que vocês possam colocar e aqueles em azul, os objetivos específicos. Então, vejam, criticar, analisar, propor, argumentar, discutir, construir, classificar. A gente tem aí uma infinidade de verbos e aí eu recomendo muito que vocês escolham os verbos com o famoso pai dos burros ao lado, o dicionário ao lado. Eu até vou pegar aqui um exemplo de dicionário que eu recomendo para vocês. Eu vou só parar aqui um pouquinho o compartilhamento para que vocês vejam grande aqui. Esse dicionário se chama Dicionário Analógico da Língua Portuguesa. Quem quiser dar um print aí na tela e procurar depois, é do Francisco Ferreira do Santos Azevedo. Esse dicionário, gente, é um dicionário de sinônimos. Então, ele é muito legal porque especialmente quando você está escrevendo um texto e está repetindo muitas palavras, ele é sensacional para que você consiga até ampliar o vocabulário para outras formas de apresentação do mesmo sentido. Então, eu recomendo muito que vocês vejam essa lista e procurem no dicionário essa possibilidade. Lucas, exatamente o que eu ia falar. Eu conheci esse dicionário numa entrevista do Chico Buarque. Chico Buarque de Holanda recomenda esse dicionário e aí eu tive que comprá-lo. E sim, ele é absolutamente sensacional. O Lucas, eu também. ele é muito bom, gente, é muito bom, é muito útil, muito, muito útil. Bom, agora, passando para a metodologia e aí chegando a pergunta da Isabela. Professora, estava desenvolvendo uma pesquisa relacionada à recepção de uma interpretação hermenêutica específica pelo STF. Neste caso, qual seria a metodologia mais apropriada? Isabela, eu acho que eu preciso entender um pouco melhor o que você está chamando de interpretação hermenêutica mais específica ou que você está tentando desenvolver, mas me parece que a análise de decisões seja uma boa estratégia metodológica para você. Definir, medir um determinado universo de pesquisa para saber se o Supremo Tribunal Federal naquele universo de pesquisa utilizou ou não essa interpretação hermenêutica que você está examinando. Talvez seja uma possibilidade. E, gente, nós temos uma diversidade enorme de métodos e técnicas de pesquisa. E aí, isso, infelizmente, a gente não vai ter tempo suficiente hoje para esgotar todos os métodos e técnicas. Mas o que eu deixo aqui para vocês como sugestão é, no campo da metodologia do projeto, é dizer como a pesquisa vai ser desenvolvida. Então, o que você quer fazer? Como é que você está pensando que essa metodologia é mais importante? Ela é mais palpável por meio de um estudo de caso? Por meio de análise de dados, você vai coletar esses dados ou você vai usar dados secundários, dados que já foram coletados por institutos de pesquisa, por grupos de pesquisa, relatórios? Como é que você vai consolidar essa, essas, e sistematizar essas informações? Então, é importante você deixar mais claros três pontos na metodologia. O primeiro é a natureza da pesquisa, se ela é indutiva ou dedutiva. Lembrando a diferença, a pesquisa indutiva é aquela que parte de uma situação particular para uma interpretação geral. Então, estudos de casos geralmente são indutivos, porque você examina um universo, um universo que é particular, porém, as suas as suas conclusões podem ser importantes para uma compreensão mais geral da complexidade do problema, por exemplo. E eu posso ter a pesquisa dedutiva, que é aquela que parte do contrário, parte de uma situação geral para trazer propostas individuais. Então, por exemplo, pesquisas quantitativas sobre prisões preventivas, a minha dissertação de mestrado, por exemplo, sobre decisões judiciais, quando você traz uma infinidade de 500 decisões judiciais, a gente tem uma pesquisa dedutiva, porque o universo é muito amplo para a discussão do tema, então você parte de um argumento geral para a discussão individual, para o caso um pouco mais concreto. A pesquisa pode ser eminentemente teórica, predominantemente teórica, ou ela pode ser uma pesquisa empírica, ou ela pode ser mista, você tem uma base teórica e vai para a pesquisa empírica, ou você já está na pesquisa empírica e está procurando base teórica, isso também pode acontecer. Natureza dos dados, você pode usar dados primários, então você participou do processo de coleta desses dados e vai usar esses dados na sua dissertação, isso acontece muito com quem está em grupos de pesquisa, então está atuando na coleta de dados e aí recorta um determinado ponto dessa coleta de dados para trabalhar na dissertação, é algo bastante interessante, ou então não, você usa dados secundários, a gente agora felizmente tem muitos dados à disposição, o site do CNJ tem uma infinidade de dados sobre mediação, o Justiça em números, os relatórios do CNJ são muito ricos em dados, então a gente também não precisa ficar com a ânsia de produzir dados, a gente já tem muitos dados produzidos, o que a gente precisa é uma sistematização melhor desses dados, trazendo também uma inovação, uma perspectiva diferente para olhar para esses dados. E a forma de acesso, como é que esses dados chegaram até você? Você participou do processo de coleta? Não, esses dados são secundários, mas são públicos? O acesso foi público? Ou não, você solicitou esse acesso via lei de acesso à informação, também é um mecanismo muito interessante, muito poderoso e bastante rápido e relativamente tranquilo de se conseguir acesso a dados que vão trazer uma outra perspectiva para a sua pesquisa. Métodos de pesquisa, a análise vai ser puramente teórica? A análise vai ser quantitativa e qualitativa? A análise vai ser um estudo de caso? Vai ser uma etnografia? O que é uma etnografia? É o acompanhamento, é a observação daquele processo. Então, por exemplo, quem já me conhece sabe que eu estudo audiências de custódia há muitos anos e eu tenho participado de pesquisas em que há a observação das audiências de custódia. Eu já assistia, sei lá, mais de 3 mil audiências de custódia no Distrito Federal e em algumas, em outros estados. Então, todo esse material dessas audiências que eu assisto vem nos meus textos, vem na minha forma de olhar para o Instituto. Então, a etnografia também é um meio que pode ser utilizado para a pesquisa tanto acadêmica quanto profissional de vocês. Bom, agora eu vou voltar aqui para a pergunta do Alex. Uma questão também importante é que aprendi contigo, Carol, é estabelecer um diálogo com as referências. Aprender isso é essencial para garantir uma originalidade. De fato, Alex, boa lembrança. a gente precisa saber quem é que conversa com quem e evitar determinados saltos. Então, tem um texto até, Sebastião, eu posso até encaminhar para vocês, se vocês quiserem, do professor Luciano Oliveira, que se chama Não Fale do Código de Amurabi. Ele fala muito dessa necessidade que o jurista, a jurista tem, que é um argumento de autoridade, na verdade, que é de remontar tudo ao Código de Amurabi. Gente, eu já vi trabalhos citando lavagem de dinheiro no Código de Amurabi. E aí, assim, por que você precisa tentar um exercício histórico longínquo para falar de um tema cuja lei é de 1988, cuja movimentação internacional foi toda realizada nos anos 90? Então, às vezes, é um esforço muito grande que a gente faz para contextualizar certas coisas, quando, na verdade, a gente está deslocando totalmente o objeto de pesquisa do seu contexto histórico. isso acontece com muita frequência e em uma mesma página, por exemplo, a pessoa cita o Código de Amurabi, cita Kant e cita, sei lá, Pedro Lenza. Nunca citem Pedro Lenza, gente, por favor. Não há nenhum demérito com Pedro Lenza. O problema é que, assim, o Pedro Lenza é um livro de direito esquematizado. Ele foi pensado para concursos. ele não foi pensado para... Espera aí, gente, estava vendo aqui o chat. Ele não foi pensado para pesquisa acadêmica. Ele foi pensado para concurso. E aí, o salto que você dá, Amurabi, Kant e Pedro Lenza, então, essa necessidade de diálogo, saber quem dialoga com quem, se aquela referência que eu estou usando tem correlação com outra, essa experiência de saber quem dialoga com quem se dá pelo estudo. Eu vou saber que o Zaffaroni dialoga com o Foucault pela quantidade de vezes que o Zaffaroni cita o Foucault. E que obras do Foucault? Às vezes, eu tenho uma outra obra do Foucault que está deslocada ali. Então, é importante saber acompanhar isso e, como o Alex disse, isso é essencial para garantir uma originalidade do texto. Livelton, você está perguntando se chama Dicionário Analógico da Língua Portuguesa. É esse aqui, do Francisco Ferreira do Santos Azevedo. Bom, o Rubem está falando aqui que já leu. Ah, a Beto tinha respondido. A pergunta do Lucas. É aceitável citar uma obra em e-book Kindle? Sim. Sim, Lucas. Aliás, as normas da ABNT de 2018 atualizaram muitos acessos. Então, ali tem a forma de você citar em formato Kindle. O ponto do Kindle é que ele é pouco exato, porque como o Kindle depende muito das suas configurações pessoais, no lugar da página você cita a posição. Só que não é muito seguro porque não necessariamente um outro usuário do Kindle vai conseguir encontrar a mesma posição, porque tudo depende das configurações que você está usando ali. Mas a ABNT recomenda que no lugar da página você cite posição. Rubem, esse livro da professora Marina Feferbaum é muito bom. Eu vou apresentar daqui a pouquinho outros livros sobre isso. Leonardo, pode usar e abusar do Apod? Não. Não. Jamais em tempo algum. não use Apod ou use Apod com muita moderação. O que é o Apod, gente? O Apod é a citação por meio de. Então, o que significa isso? Significa que você não acessou o livro original. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou com o livro do Zaffaroni, Direito Penal Brasileiro. E aqui, vou abrir numa página qualquer, ele cita aqui um livro do Ferri, do Henrico Ferri, Los Nuevos Horizontes, Sociología Criminal. Ele usou aqui numa nota de rodapé. Só que, ao invés de eu citar, eu quero citar o Ferri, mas eu não acessei diretamente o Ferri. Então, o que que eu preciso colocar? Eu preciso colocar Ferri Apod Zaffaroni. O que uma citação em Apod revela para o leitor, para o avaliador? Revela uma pesquisa que não foi feita em profundidade. Por quê? Porque esse livro do Ferri, eu provavelmente poderia ter encontrado numa biblioteca. Eu provavelmente poderia, e aí, os sites ilegais da internet evitam muito o uso de Apods, porque a gente tem muitos PDFs voando por aí na internet que você conseguiria acessar diretamente aquela fonte. Então, quando é que é permitido o uso do Apod? Quando aquela referência não existe mais ou ela existe em uma única biblioteca na Inglaterra, quando a edição é muito rara, aí sim você pode usar Apods. E aí não é muito que a gente encontre em trabalhos acadêmicos, às vezes a gente encontra Apods do Foucault, Apods do Howard Becker, que são autores de fácil acesso. Então, evite ao máximo o uso de Apods. Aí, o Lucas já tentando lembrar aqui, exatamente, já está faltando só o Amurabi para o Leibniz e para o Kant. Bom, gente, continuando aqui para a gente encerrar, desenvolvimento preliminar. Tem um ponto ali no projeto de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, profissional ou acadêmico, que é o desenvolvimento preliminar. O que é isso? É a revisão de literatura. é o momento em que você vai mostrar para os avaliadores do seu projeto o que você já sabe e como você já sabe sistematizar a bibliografia. Então, aqui, o ideal é que você já apresente a pesquisa prévia que você fez na Cielo, no Google Acadêmico, no Portal de Teses e Dissertações, mostrando para o leitor qual é o estado da arte das pesquisas sobre o tema. É importante que essa pesquisa dê suporte à formulação do problema e a sua contextualização teórica e é importante para reforçar para o avaliador e para a avaliadora a importância da continuidade da pesquisa ou a originalidade do tema. É você mostrar que essa pesquisa ainda não foi feita ou que essa pesquisa é muito embrionária, essa pesquisa não retornou tantos resultados ou esse ponto já foi considerado problemático por tal e tal e tal autor. Então, mostrar que aquele objeto de pesquisa que você colocou ainda está em discussão no campo científico. E, para isso, é importante trazer a literatura relevante. Que literatura é essa? Pesquisas e que pesquisas são essas? artigos e aí o que se recomenda é que vocês busquem artigos em revistas de alta qualidade. De acordo com a CAPES, nós temos um sistema de definição da qualidade que é o sistema Qualis que orienta a pesquisa em revistas A1, A2, B1 ou B2. Menos do que isso eu não recomendo. O portal de teses e dissertações da CAPES. Além disso, Cielo e Google Acadêmico. E é importante que desde a linha no desenvolvimento preliminar, você já apresente os conceitos essenciais ao entendimento do problema. Você não precisa conceituar. É importante demonstrar para os avaliadores que você sabe qual é o conceito. Então, citando autores estratégicos para aquele conceito, você já demonstra conhecimento sobre o campo e aí isso é considerado vantajoso. Bom, a lista de referências, essa parte está até no template do projeto, tanto de mestrado quanto de doutorado para vocês. Tem aqui os links, ficou meio clarinho, mas eles estão acessáveis aqui, tá? É o site eletrônico da Cielo, o catálogo de teses e dissertações. Aqui, nesse link da plataforma Sucupira da CAPES, vocês conseguem pelo nome da revista ou pelo número do ISSN checar se ela é uma revista A1, A2, B1 ou B2 e é aqui que a gente estabelece a qualidade dos trabalhos quando você cita boas revistas. eu vou dar alguns exemplos de revistas A1 para vocês. No meu campo, puxando a sardinha para as ciências criminais, nós só temos duas revistas A1 que são especializadas no campo das ciências criminais, que são a Revista Brasileira de Ciências Criminais, que é a revista do IBC Crim, e a revista de estudos criminais, que é do ITEC, da PUC do Rio Grande do Sul. Essas duas são A1. Só que nós temos outras revistas que são amplas, elas trabalham com vários ramos do direito, que são Qualis A1. E aí, o exemplo é a revista Direito Público, que é a revista do IDP, que é Qualis A1, e que recebe artigos de vários temas do campo do direito público, então ali é muito estratégico que você cita em artigos da revista Direito Público, porque aí vocês mostram também uma familiaridade com a revista da Casa, que é uma revista de ótima qualidade, a revista da Direito GV, a revista de Direito Brasileira, que é da IMED, do Rio Grande do Sul, a revista Direitos Fundamentais e Democracia, de Curitiba, também aí são exemplos de revistas Qualis A1. Para citar uma de Fortaleza, a revista Opinião Jurídica da Unifor, também é Qualis A1, tá? Então, Leonardo, à vontade, depois eu respondo a Eliane. Pessoal, boa noite, boa noite a todos, primeiramente para a magnífica aula da senhora. Eu fiz aquela brincadeira do abusar do apude, pelo seguinte, não seria mais, vamos supor que você está lendo uma obra e lá faz uma referência e aí você tem condições de ir à fonte original, mas você precisa especificamente daquela abordagem, não seria mais honesto fazer o apude? Porque independe, você vai lá e vai procurar, quem é que vai provar ou vai desmascarar entre aspas que, na verdade, você utilizou-se de uma obra que citou fulano de tal e só pelo fato de ir lá e especificamente cirurgicamente naquele ponto e colocar. Não seria mais honesto, inclusive, demonstrando por meio do apude? Obrigado, professor. Leonardo, honesto até pode ser. O problema é que não é muito estratégico. Por quê? Porque na banca você pode ser questionado não só sobre aquela citação que você está usando, mas sim você pode ser questionado sobre toda a obra que você está citando. E aí é um risco. O risco que você tem é de ser questionado sobre uma obra, por exemplo, do Foucault, que você não leu, e aí a avaliadora ficar toda feliz porque você citou a obra do Foucault e te perguntar sobre o que o Foucault concluiu naquela obra e você não saber responder. Então, tem essa questão da honestidade de você querer acessar diretamente aquela fonte, mas você, de fato, não a acessou. E o segundo é o risco de você informar no projeto que você tem um certo domínio citando aquela obra, quando, na verdade, você não tem. Então, é por isso que, de forma alguma, eu recomendo o uso do APOD. É, o risco é grande, então. Obrigado, professora. De nada. Bom, ele está perguntando aqui no chat é verdade que não se deve usar manuais, apenas artigos, pois pesquisa consolidada não demonstra objetivo? Eliene, em relação à sua primeira pesquisa, sim. Sua primeira pergunta, sim. Não se devem usar manuais em projetos acadêmicos, nem no mestrado profissional, nem no mestrado acadêmico ou no doutorado. Porque o manual, ele é feito para o uso cotidiano, né? Para o uso numa decisão, numa petição, para o uso forense, né? Para relembrar um conceito, né? Então, o uso manual ali, o próprio nome manual é para você pelo a mão, né? Enquanto que os artigos científicos trazem uma base empírica, uma base teórica, mais consolidada. Além disso, por que é importante o uso de periódicos bem avaliados? O que que significa bem avaliado? Significa um processo de avaliação pelos pares. Essa avaliação é uma avaliação não identificada. Então, eu estava até brincando com outro orientando meu, que não é o Alex, mas outro orientando que férias de professora, a gente está em tese em férias, né? Mas as férias são para submeter artigos às revistas e para avaliar artigos. Então, eu sou avaliadora, por exemplo, da Revista Brasileira de Ciências Criminais, que é Qualis A1. Eu avaliei dois artigos agora em janeiro. Eu não sei de quem eles são. Eu não sei a autoria deles. Eu avaliei, eu recebi o artigo sem nenhuma identificação de autoria, ele foi identificado com um número, eu me reporto a ele pelo número e faço o meu parecer. A única coisa que eu sei é que se eu estou avaliando e eu sou doutora, o autor que está ou a autora, os autores, as autoras, pelo menos um deles é doutor também. Então, é por isso que a gente tem a avaliação por pares. Então, doutor avalia doutor, mestre avalia mestre. Isso, quanto maior é a graduação, maior é a qualidade da revista, porque mais exigente talvez seja não só a escrita quanto a avaliação. Então, quanto mais artigos de boas revistas você usa que corroborem com o seu argumento, que tragam outras informações sobre a sua pergunta de pesquisa, melhor será a sua pesquisa, mais encorpada ela será. Eu só não entendi um pouco o que você disse sobre pesquisa consolidada não demonstrar objetivo, porque, para mim, na verdade, a pesquisa consolidada é aquela que, na verdade, ela nem está tão colocada num único artigo, ela é a representação de toda uma linha de pesquisa daquele pesquisador, por exemplo. Estou vindo, professora? Estou. Diga, gente. Sim. perdão, recentemente eu pleiteei em uma universidade pública e aí eu fiz as pesquisas, foi sobre ICMS tributário, ICMS verde, porque eu tenho pós-graduação em tributário. Então, eu pesquisei esse tema. É um tema que tem sido defendido em teses como a PUC Paraná, São Paulo também tem, a implantação. E eu tirei, passei no projeto, passei no inglês, mas me reprovaram na entrevista. Disseram que eu tenho muito processo, não teria tempo para ler os livros. O escritório é meu, posso delegar, mas foi assim que aconteceu. A minha maior dificuldade é delimitar o tema, porque nesse projeto eu utilizei manuais e utilizei artigos. Não foi problema, mas eu vou acatar a sua orientação de eliminar os manuais. e quando eu faço a pesquisa para a escolha do tema, eu pesquiso todas as vezes, o USP, CELO, CAPS, também é muito Rio Grande do Sul, Paraná, e a UNB, que tem, o tema mais envolvido atual dela é Lei Geral de Proteção de Dados. Professora, quando vai escolher o tema, não corre risco de incorrer em plágio cópia de projetos que já têm sido muito apresentados, qual é o limite disso? Boa pergunta, Eliane. Excelente pergunta. Especialmente quando você está aplicando para o mestrado, a chance de você ter uma pesquisa semelhante é alta. Especialmente em temas como esses. Especialmente em temas como esses, LGPD. É só o que está acontecendo na UNB, LGPD. Aí eu fiquei, uai, mas... Aí eu tentei colocar, vamos jogar isso no tributário, vamos jogar isso no administrativo para ver se... Exato. Isso é possível, doutora? Nem dúvida. Como é que eu faço essa definição? Exatamente. Eu acho que essa é uma excelente saída, né? Você adaptar um tema que está sendo muito utilizado à sua... à sua... à sua área de atuação. Então, trazer, por exemplo, os impactos da LGPD em matéria tributária. Acho que isso já traz uma originalidade... Já foge. Foge o plágio, né? Exatamente. Não tem risco, não corre. Foge do lugar comum. A mesma coisa para a minha área, Eliane, que é penal. Agora, a gente tem um projeto de lei da LGPD penal, porque a LGPD não falava em matéria penal. Agora, veio uma comissão de juristas propondo, temos um projeto de lei ainda não... sem relator designado, mas já existe um anteprojeto e já existem várias discussões sobre como, por exemplo, incluir cadeia de custódia e LGPD. Então, é trazer a sua... a sua área de atuação para aquele tema que tem sido central na universidade em que você quer aplicar, mas você está bem no caminho certo. É examinar os repositórios daquele local em que você quer aplicar, para o mestrado e para o doutorado, e ver quais são os temas centrais de pesquisa dos professores ali na área. Uma outra dica que eu dou é observar os currículos LATS dos professores orientadores, né? Ver o que que eles estão pesquisando, o que eles estão publicando, produzindo, o que seus grupos de pesquisa estão produzindo, para saber o que vai ser mais atrativo no momento da escolha dos orientandos e das orientandas. Então, em universidades públicas, o que aconteceu com você, a justificativa de que você não teria tempo suficiente, talvez também seja algo em relação ao próprio tema. O tema não é de interesse de nenhum professor orientador naquele momento. Nossa, eu fiquei indignada, quase que eu entrei com uma data de segurança, mas disseram que não é de bom tom, então... Eu posso fazer uma última pergunta, porque realmente eu tenho muita dificuldade em delimitar o tema. Claro. Eu tenho a intenção de pleitear o mestrado acadêmico, doutora, mas quando eu delimito o meu tema, eu vejo que ele é muito pragmático, como se fosse para o mestrado profissional. Eu gosto muito de pesquisar casos específicos, jurisprudenciais. isso é possível ser aceito no mestrado acadêmico? Sim, é possível no mestrado acadêmico. Não vou ter problema em relação a isso, porque nesse que eu fiz, eu não tive problema com o projeto. Meu projeto foi aceito. De forma nenhuma. Isso não é um problema. Isso não é um problema. O mestrado acadêmico é assim, eu posso fazer assim também. Onde? Na UNB? No IDP. No IDP? Sim, no IDP. Então, a diferença do mestrado acadêmico para o profissional é muito o perfil do aluno, da aluna. Porque em termos de uso do título para fins docentes, é a mesma coisa. Mas, se você sente a necessidade de um aprofundamento acadêmico maior, eu te recomendo o mestrado acadêmico. Sim, é o que eu pretendo. Mas o uso do estudo de caso, você pode fazer tanto no mestrado profissional quanto no acadêmico. Isso, você ficaria tranquila quanto a isso. Tá? Bom, e no mais, gente, o Lucas está dizendo aqui, eu não cito manuais em minha bibliografia, apenas livros mais aprofundados, em geral, dissertações e teses publicadas como livro. Excelente. Porém, não cito artigos de revistas. Isso é uma grande deficiência? Lucas, eu não diria que seja uma grande deficiência, mas eu te recomendaria, antes da submissão, uma revisão na Cielo, no Google Acadêmico, para saber quais são os artigos mais recentes sobre os seus temas, sobre o seu tema de pesquisa. Isso garante uma atualidade maior da sua revisão de literatura. Te dá uma densidade maior. Eu acho que esse é um ponto bastante relevante. eu recomendaria que você adensasse a sua bibliografia nisso. Minhas últimas recomendações para vocês são o site academia.edu. Não sei se vocês conhecem esse site, gente, a gente brinca que é rede social de pesquisadores. Você precisa fazer um cadastro nele, um cadastro pela conta do Gmail, ou uma conta de e-mail qualquer, e você coloca os seus interesses de pesquisa. E aí o algoritmo vai trabalhando a seu favor. Todos os dias ou toda semana você programa quando é que você vai receber, você recebe por e-mail as principais publicações daquele campo de pesquisa, daquela área de pesquisa. Geralmente, pesquisadores brasileiros usam com frequência ou academia.edu tanto para a formação de redes quanto para compartilhamento de textos, porque, infelizmente, a gente não consegue acompanhar a produção de todos os colegas, né? Então, a gente forma redes para saber, olha, a professora Luana Tomaz da Federal do Paraná publicou um artigo novo, vou lê-la. Ou ela publicou um artigo com orientando, olha só que interessante. Então, é uma forma de você manter, se manter atualizado em relação à produção daqueles que você sabe que são pesquisadores de renome no seu campo. Então, eu recomendo muito que vocês acessem o academia.edu. Além disso, nós temos a RT Online, que é a revista dos tribunais online, né? Tem ali, num único site, o acesso a todas as revistas da revista dos tribunais. Alunos do UIDP têm acesso liberado à RT Online, e aí, a revista brasileira de ciências criminais, por exemplo, está ali, revista brasileira de direito civil, de direito do trabalho, direito tributário, tantas revistas importantes da RT. E a Raina Online é também um portal que está à disposição para alunos do UIDP, por meio da biblioteca do UIDP, e é um, digamos que é uma Cielo mais internacional ainda, é um portal que permite acesso a várias editoras internacionais que a gente só teria acesso se comprasse os arquivos, os artigos. Muitas editoras internacionais funcionam assim, funcionam com pagamento para o acesso aos artigos, e aí a Raina Online já fornece esse acesso, especialmente a JSTOR, a gente tem outras editoras que estão ali, a Springer também, a gente tem editoras muito importantes que estão ali consolidadas na Raina Online e alunos do UIDP têm acesso a essa base. Minha última, meu último comentário é o seguinte, eu deixo aqui uma recomendação para vocês, o processo seletivo é só a primeira fase de uma nova fase da vida, que é uma fase que reúne tanto os desafios pessoais quanto profissionais. No curso da pós-graduação, vocês terão grandes aprendizados, terão amizades, afetos, descobertas. Eu tive um professor no mestrado da UNB que dizia que ao longo do mestrado ou do doutorado, a pessoa, se não usa óculos, passa a usar, se ela usava óculos, ela vai aumentar o grau, se ela, provavelmente, ela vai engordar ou vai emagrecer, a depender do seu metabolismo, e ela provavelmente vai ter algum abalo amoroso. Ele dizia a pessoa vai se separar, eu não acho que haja tanto drama assim nesse sentido, mas eu acho que é algo parecido nesse sentido. Isso acontece, gente, porque a gente está num momento da vida adulta, todos aqui estão fazendo mestrado, querem fazer mestrado e doutorado, num momento em que a vida adulta acontece. Então, eu, por exemplo, tive um filho no meio do doutorado. A gente não deixa de viver por conta da pós-graduação. A pós-graduação é mais um elemento que vai ser agregado à nossa vida, mas é um elemento que vai nos trazer também novos afetos, novas escolhas, excelentes amigos, pessoas que a gente vai trazer para o resto da vida. Então, desde então, eu dou parabéns para vocês pela escolha por esse caminho. Geralmente, a gente traz também alguns desafetos, o Sérgio tem razão, mas é um caminho que muitas vezes parece solitário, porque, querendo ou não, em algum momento da vida, a gente está ali, é só você e o computador, escrevendo o seu texto, que é um texto autoral, que é um texto original, é um texto seu, é uma produção sua. Porém, ele também pode ser menos solitário com o apoio da orientação, com o apoio dos grupos de pesquisa, com o apoio da comunidade acadêmica que se forma em torno dessas tantas produções. Então, eu desejo a vocês, desde esse iniciozinho de caminho, muitos, 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 bons fluidos, boas energias. está aqui meu e-mail, ele está clarinho, mas é carolina.ferreira.idp.edu.br, tem aqui meu perfil do Instagram, e o meu perfil do academia.edu, eu falei do academia.edu, e aqui estou mostrando o meu, que ali tem todas as publicações que eu já fiz, que eu já organizei, em PDF, em formato acessível, para todo mundo. Messias está pedindo a lista de referências? Messias é esse? Seria essa? Cielo, catálogo de teses e dissertações, e portal Sucupira, tá? Mas o Sebastião vai encaminhar, Leonardo está perguntando aqui, provavelmente por e-mail, é isso, Sebastião? Sim, professora, através do mesmo e-mail que chegou a confirmação do Open Class, vamos encaminhar esse material e a referência que a senhora falou durante, enfim, a aula. Sim, sim. Aproveito também, então, para agradecer a todos, todas, a aula do professor acadêmico foi maravilhosa, acho que ajudou muito, inclusive, para lembrar como é o processo de fazer o projeto, de começar uma pesquisa, e, bem, só tenho a agradecer. Gente, eu é que agradeço, essa foi a minha primeira aula do ano, foi bom para aquecer novamente os motores, né, para o semestre letivo, e desejo boa sorte a todas e todos nos processos seletivos, eventualmente, a gente se encontra tanto no processo seletivo, eu geralmente apoio a coordenação nas entrevistas, e espero poder vê-las e vê-los no IDP ao final desse processo seletivo, que é só o começo de mais um novo caminho, tá? Um beijo grande, olha só, ai, Juliana, Vitor, Vitor, já foi meu aluno da graduação. Carol, agora que eu te reconheci, cara, que vergonha, meu Deus do céu, que vergonha, um beijo, tá? Um beijo, um beijo, Rubem. Pessoal, alguém tinha perguntado se o vídeo ia ficar disponível, a gente conversou com o pessoal que trabalha com os eventos do IDP, e a gente vai tentar disponibilizar ele via YouTube, pode demorar alguns dias enquanto processa o vídeo, mas ele em breve ficará no YouTube. Ah, que legal, ótimo, ótima ideia, Sebastião, é bom, porque aí outras pessoas que não puderam assistir hoje podem assistir depois, né? Sim, a gente fez a ideia mesmo, aquele nosso colega do setor de eventos que ajudou nessa ponte. Excelente, gente. Então, um abraço a todos, todas, e até a próxima. Boa sorte nesse processo. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Tchau,